Fala galera, o Rolossau Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de filhote de Carnotauro junto aqui com uma família inusitada, um Alossauro e um Espinossauro ali tem outra família ali de Alossauros também na verdade só tem um Alossauro ali, mas os outros foram embora, acho que vou passear ou caçar, não sei e tem um Gigalotossauro ali também aí tá aqui de boa agora, eu vou comer porque eu tô com fome já a gente acabou ali de tomar água, peraí vamos comer a carcaça aqui, tem que ser essa aqui de cima eu acho ela ali tá bugada, vamos comer aqui eita nossa, eu achei que o Espinossauro ia atacar ali o Alossauro o papai aqui se bem que os dois são machos vamos ficar aqui junto com ele fica aqui de boa, aqui ó, com o Alossauro tem que cuidar tem outro aqui, ó, eu acho que esse aqui, sei lá esse aqui meio que traiu o grupo e aí eles eliminaram ele porque tá todo mundo de boa aqui ali tem um Alossauro, chegando o outro eu tô aqui com 0.600 D1 pra poder virar juvenil então ainda tem muito pela frente eu acho que eu vou deitar aqui esperar a galera se decidir pra onde vai ir ou vai ficar aqui, não sei olha o filhotinho de T-Rex bem aqui na frente, ó vou dar amizade pra ele será que ele vai vir? os outros atrás não vieram? recepcioná-lo calma, não vou te atacar vou mandar amizade vem aqui, filhote não corre ele tá fugindo, tá com medo, cara eu nem tô dando dano assim ele dá mais dano que eu vou voltar vamos voltar nossa achei que ia até quebrar nossa, achei que ia quebrar a perna passou perto um Xantunga lá no fundo mas se bem que a gente já tem comida, né então eu acho que eles não vão ir pra cima e pelo visto é muito deixa eu comer mais um pouco aqui, ó vamos lá, vamos se alimentar e 100% beleza vamos gritar também vamos gritar aqui nem dá pra escutar direito, né a gente é muito pequenininho ok, ó o nosso papai aqui tá paralisado olhando pra lá não sei o que ele tá fazendo o outro espino desapareceu tava aqui será que ele foi pra água? eu não vou arriscar ir pra água sozinho ir lá tomar pode ser que apareça um luto alguma coisa rápida e aí não tem como escapar e já era então eu vou ficar meio que por aqui por enquanto o Xantunga tá indo embora ok aquele filhote de T-Rex não sei pra onde ele foi o outro halo tá indo pra lá acho que eu vou seguir aquele halo vamos seguir o cara é uma aventura vamos explorar aqui a ilha bora, bora vamos seguir aquele halo nós já tô muito longe ih, a ca... um aqui desapareceu já uma das carcaças então eles vão ter que caçar vamos aproveitar agora e meio que tentar ajudar, né se bem que a gente vai mais atrapalhar do que ajudar, né a gente é muito pequeno ainda mas não custa tentar eu acho que a gente nem dá tanto dano assim, na verdade nem sei se a gente dá dano tem esse detalhe ainda beleza, então vamos aqui deixa eu ver dá pra ir pra lá e dá pra ir pra lá acho que eu vou ir pra cá eu acho que ele veio pra cá na verdade ele sumiu pra onde foi aquele halo, véi? ah, tá ali vamos lá, vamos lá atrás dele se eu gritar não vai adiantar porque eles estão ignorando praticamente opa achei ele na frente o grupinho de halo eu vou ir com eles eles devem estar procurando comida amizade amizade rápido me adote agora eu vou ser eita não sou filhotinho ai caraca eu tô com medo agora aí ó aí deixa eu só ficar certinho aqui ó vai jogar aí olha aqui galera agora eu fui adotado por uma outra família no começo aquele ali queria me matar agora eu tô de boa tá tranquilo agora vou dar um gritinho aqui opa tem uma família giga lá do outro lado na real não sei se é uma família giga eita que foi isso escutei e passa acho que não é uma família giga eu acho que é aquele halo e aquele giga que estavam lá no fundo deixa eu tomar água aqui toma água aqui tranquilo eu acho que é mesmo ó o giga o giga e o halo mesmo então tá tranquilo se fosse uma família giga provavelmente eles iam querer caçar a gente tem isso também né vamos lá vamos lá vamos seguir aqui tem ali o filhote já me adotaram eu sou um carna no meio de uma família ó o irmãozinho aqui meu irmãozinho halo ó lá do outro lado ó o que será que tá rolando um halo tá correndo pra lá tem mais um halo vindo caraca tá cheio de halo aqui tem muito halo vou ficar aqui com o filhote que de boa com ele pior que me adotaram mesmo galera olha isso que legal eles poderiam ter matado pra dar comida pro filhote eu acho que iam fazer isso mas aquela fêmea ali gritou amizade aí eles começaram a dar amizade pra mim oh olha aqui tem uma carcaça velho tem uma carcaça de giga gritou pra mim que isso que isso tá me expulsando da carcaça não posso comer os caras estão deixando eu comer ele na verdade não filhote ok vou ficar aqui de boa eu acho que isso aqui vai ficar hostil galera sério essa família tá muito esquisita o filhote já me mandou agressivo aquele ali tinha me mandado agressivo o adulto né ele tá em posição de bote tipo andando pra lá e pra cá olha isso galera olha isso eu acho que é melhor eu ir embora dessa família sério falando bem sério olha isso galera olha isso não isso aqui isso aqui não vai dar certo talvez se eu ir embora eles vão me perseguir também tem essa possibilidade aí já era opa eles tão começando a ficar agitados eu acho que é aquele giga lá o problema que tem outro giga lá aquele outro giga opa aquele giga não faz parte da família anterior iiii galera por isso que eles tão meio alvoroços assim olha lá tem aquele giga galera aquele giga não faz parte vai começar um problema aí agora os alas estão indo pra cima lá será que vai ter luta contra a giga? vamos ver mais de perto e acho que vai ter ó o giga em posição de ataque tô mandando amizade pra alguém vou morder aqui essa coisa aqui peraí deixa eu morder aqui uma carcassinha perfeito essa carcassinha vai durar aí conseguimos ah tem um filhote de giga lá ó e tem um gigaduto do outro lado pode crer ó tá todo mundo indo pra cima agora vamos acompanhar ainda tão mandando amizade estranho mas vamos indo vamos seguindo olha o que eu descobri aqui tem um ninho eu acho que é deles eu acho que é daqui que veio os alossauros pequenos olha aqui tem um ninho aqui até tem um ovo na verdade ó por isso que eles tão correndo gritando eles tão voltando pro ninho aqui olha que interessante o giga ainda tá do outro lado ali e tem um giga que tá pra lá também mas é um filhote lá tá o adulto ó eles tão mandando amizade claro porque senão eles vão perder o ninho se o giga vim aqui ah agora tudo faz sentido tudo faz sentido agora e o outro giga lá do outro lado gritando é que lá tá meio adulto nós tão indo embora pelo visto ô louco vamos ficar aqui ó o cara cresceu aqui ó nasceu o filhote aqui agora sim ó viu é o ninho deles mesmo tem um filhotinho aqui filhotinho meu irmãozinho olha ele vamos tomar água será que eles vão acho que eles não vão fazer isso seria muito sacanagem tipo eles me matarem pra dar comida pro filhote porque eu não sei se o filhote chega até o outro lado lá pra comer muito longe tomara que eu esteja errado e eu tô com 0,744 opa nossa eu jurei que ia me atacar cara ele parou com a cabeça em mim assim olhando ainda bem que ele não atacou essa galera tá muito imprevisível sério mas bom galera a gente vai ficando por aqui então eu espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom a gente vai ficando aqui com o filhotinho de carnotauro então é isso muito obrigado a todos até mais e tchau 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 tchau